Olha só, ó, a maciez desse pão, meus amigos. Que maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bom? Então, vamos fazer aqui hoje um pão de liquidificador, beleza? Muito simples, pessoal, nós vamos precisar só de um ovo, meia xícara de chá de óleo, duas colheres de açúcar, uma colher de chá de sal, 250 ml de leite e uma colher rasa de fermento em pó. Só isso, pessoal, tudo no liquidificador, beleza? E depois a gente coloca o trigo, duas xícaras e meia de trigo, beleza? Vou colocar aqui no liquidificador e mostrar para vocês, beleza? Só um momento. Aqui eu coloquei o ovo, beleza? O açúcar, sal, uma colher de chá de sal, meia xícara de óleo, 250 ml de leite e uma colher rasa de fermento biológico. Aí vamos bater e depois misturar a farinha. Pronto, pessoal, já bati aqui nossa mistura. Aí nós vamos colocar aqui numa vasilha. Pessoal, esse pão aqui é muito rápido, simples e rápido de fazer. Vale a pena você fazer, beleza? Para quem mora só, você fazer um pãozinho rápido para comer no final da tarde, beleza? Ou de manhã cedo. Muito bom, pessoal. Aí vou misturar aqui a farinha e já mostro para vocês o ponto da massa. E agora é só acrescentar a farinha aqui, beleza? Eu coloquei a farinha. Vou dar uma mexida aqui. E ir acrescentando a farinha, o resto da farinha aos poucos. Olha aí, pessoal. Está quase pronto o nosso pão. Vai levar mais um pouquinho de farinha. Pronto, meus amigos. Ó. A consistência da massa é essa aqui, ó. Você não vai pôr a mão na massa. É só com colher mesmo. Tá bom? É isso aqui. Aí é só untar uma forma. Beleza? Já tem uma forma untada aqui. E deixar ele crescer. Quando crescer, coloca para assar. Olha aí, pessoal. Aí deu duas porções. A quantidade na forma aí. Beleza? Aí esse outro pratinho aqui. Vou deixar a massa aqui com o açaí e depois. Açaí esse primeiro e depois o outro. Beleza? Aí é só deixar ele crescer. Quando eu for começar a assar, eu vou mostrar para vocês aí como fica. Beleza? Beleza? Olha aí, meus amigos. Vamos já ligar o forno agora. Olha aí como ficou. Olha aí nosso pão. Aí a gente coloca aqui a 180 graus, tá? Até ele ficar dourado aí. Na faixa de uns 40 minutos, mais ou menos. Beleza? Aí quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês ele já pronto. Olha aí. Aquele da assadeira e... Vou dar essa forminha aqui da bacia ali. Beleza? Tá aí, meus amigos. Nosso pão. Beleza? Vou esperar esfriar aqui. Vou desenformar. É para a gente ver aqui como ficou. Beleza? Aí pessoal, eu uso só o forno elétrico. Aí eu uso só a parte de baixo. Beleza? Em 180 graus. Falou, meus amigos. Daqui a pouco, volto. Volto, meus amigos. Vamos desenformar eles aí. Ele cresceu tanto que passou aqui da borda. Eu só dei uma faca com a beirinha da faca aqui. Para ele soltar mais fácil. Beleza? Aí aqui. Primeiro. Esse outro nosso aqui. Pronto. Olha aí, meus amigos. Faça em casa. Vocês vão gostar muito. Olha só a maciez desse pão. É uma delícia. Econômico. Rápido. Prático. Olha aí, meus amigos. Olha só a maciez desse pão, meus amigos. Que maravilha. Partiu pequeno aqui. Pessoal, é porque eu não tenho duas formas dessa forma aqui. Mas se tiver, dá para você dividir a massa em duas formas. Beleza? Olha aí, pessoal. Olha. Falou, meus amigos. Quem gostou, deixa um joinha aí. Se inscreva no canal. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.